Fala, tropa! Salve, salve! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo suave, de boa? Três quilos? No vídeo de hoje, a gente vai trazer um conteúdo diferenciado. A gente pensou, como seria se harmonizássemos apenas uma nota, de várias formas diferentes? Então foi isso exatamente que a gente pensou. Vamos trazer pra vocês sete harmonias diferentes com apenas uma melodia, apenas a nota Dó. E no primeiro exemplo, o que a gente vai usar? Somente tríades do campo harmônico de Dó maior e pra ser mais exato, quatro acordes. Dó, em que a nota Dó é a primeira, ou seja, faz parte do acorde. A gente vai usar o acorde de Fá, em que Dó é o quinto. Vamos usar Lá menor, em que Dó é a terceira. E a gente dá uma forçada de barra, a gente vai usar o Sol com o quarto, o Dó, o Sus quatro, em que Dó é a quarta desse acorde, ou seja, o Dó não tem como chocar com esses acordes porque ele faz parte deles. Exatamente. Quatro acordes pra harmonizar uma única nota. Então vamos ver como é que vai ficar. E outra coisa, a gente vai mudar a ordem dos acordes também pra ver que tem outras possibilidades harmônicas. Você vai ver assim. Um, dois, três, um, e... Bem, no exemplo número dois, a gente vai usar agora inversões, serão acordes simples ainda, como no exemplo anterior, só que as inversões são o quê? Você tem uma mudança no baixo e essa mudança no baixo dá uma sensação de que são outros acordes. Então abre também possibilidades harmônicas de sonoridade diferente. Segundo exemplo, então, inversões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa terceira harmonia, a gente vai estar trabalhando com as extensões, ou seja, notas adicionais à tríade. Poderia ser uma quarta, uma sexta, uma sétima, uma nona, décima primeira, décima terceira, todos aqueles números que você vê do lado da cifra são as extensões. E aqui a gente vai incluir um acorde novo, que é o Ré menor com sétima, onde a sétima é justamente o Dó, a nota da nossa melodia. Lembrar que tudo que já usamos antes continua valendo para esse exemplo também. Então a quarta vai voltar, as inversões vão estar presentes aqui nesse exemplo também. E no penúltimo compasso, a gente fez um detalhezinho, uma aceleração harmônica, onde a gente vai inserir quatro acordes dentro do mesmo compasso, acordes com funções diferentes, mas que dá uma movimentação na harmonia que deixa tudo muito mais bonito. Então vamos ouvir como é que vai ficar. Nessa harmonia de número quatro, a gente vai incluir os acordes de empréstimo modal. Ou seja, a gente está tocando em Dó maior, vamos pegar alguns acordes de Dó menor, e aí vai aparecer Mi bemol, vai aparecer Lá bemol, Fá bemol, Si bemol, que são acordes do modo menor. E isso vai fazer com que a harmonia ganhe essas novas possibilidades, deixando ela muito mais interessante. E tudo isso misturado com o que já vimos antes, extensões, inversões, continua presente. Vamos ver como vai ficar. Lá bemol, Fá bemol, Fá bemol, Na harmonia cinco, vamos ter agora dominante secundária. Bem, dominante é o quinto grau, o acorde de quinto grau que geralmente se prepara para o primeiro ou para o sexto, mas cada acorde do tom pode ter o seu quinto particular, o seu quinto próprio, o sonho do dominante secundário. O sonho do dominante próprio. O dominante próprio, que é um acorde que cria uma inclinação para aquele acorde, como se fosse o dominante tônica temporária. Vamos ver no exemplo aqui. Cada acorde pode ser precedido pelo quinto grau dele, como se ele fosse o tom. Vamos lá, vamos ouvir. Bem, nessa harmonia seis, a gente vai se afastar mais ainda do campo harmônico de dó, porque agora a gente vai incluir subdominante secundário. O que é isso? É o chamado 2, 5, 1, ou 4, 5, 1, 2, 7, 1, 4, 7, 1, ou seja, subdominante e a dominante de determinados acordes que não sejam o principal, no caso o dó. E o dó, por exemplo, a gente vai aparecer o dó aqui como nona de si bemol, décima terceira de mi bemol, que cai para esse lá, ou seja, um 2, 5, 1, e esse lá bemol é o empréstimo modal, ou seja, a gente está usando o empréstimo modal, a gente vai usar extensões, a gente só não está usando inversão aqui por acaso mesmo. Para o bagulho não ficar muito doido, é só para... É, não. Tá bom, isso aí vai ficar mais... Então vamos ouvir como vai ficar? Vamos lá. Vamos lá. E agora a gente vai fechar de forma dramática Essa harmonia porque a gente vai tocar tudo em Dó menor A gente vai usar alguns acordes alterados Que são muito característicos do período clássico, do período romântico Mas curte aí e depois estude tons menores Vamos lá Música 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 É isso aí galera, mostramos para vocês 7 possibilidades de harmonizar apenas a nota Dó Mas essas não são as únicas possibilidades Provavelmente você tem aí na sua caixona uma possibilidade também e está escondendo da gente Não esconde o jogo não, deixa aqui nos comentários Se você sabe uma harmonia que possa servir como exemplo para harmonizar apenas a nota Dó Deixa aqui nos comentários e participa E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo novo que a gente trouxe para vocês Que na verdade foi um conteúdo inédito, a gente nunca fez algo assim Foi um conteúdo inédito, então deixa teu like Porque isso ajuda muito, faz com que o YouTube entregue esse vídeo também para outras pessoas Se for relevante para você, pode ser relevante para outras pessoas também E se você caiu de paraquedas aqui no canal, gostou desse vídeo Dá uma explorada nos conteúdos que tem aqui Se você gostar, fique muito à vontade para se inscrever Lembrar que todas essas harmonias foram escritas num PDF E ele está disponível gratuitamente para você Está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado Assim como informações dos nossos cursos, dos nossos materiais Para você que quer fazer aula com a gente E também os nossos contatos, Instagram, WhatsApp Tudo o que você precisa para entrar em contato diretamente com a gente É só dar uma lida aqui na descrição ou no comentário fixado E para você que não saiu do vídeo só porque o nosso conteúdo acabou A gente vai dar um conteúdo extra porque você foi parceiro e ficou até o final E você que estava lavando o louço e só não saiu do vídeo porque tua mão estava molhada Tudo bem, a gente já entende A gente vai dar esse conteúdo extra O que é esse conteúdo extra? A gente também pode pensar em tom nenhum A gente pode pensar simplesmente que a nota dó é alguma coisa de algum acorde Por exemplo, o dó é o primeiro de dó Ele é a sétima de mi bemol diminuto Sétima de minuto Sétima menor de ré menor Sétima menor de ré meio diminuto Sétima maior de ré bemol com sétima maior Então a gente tem Poderia funcionar com quinta, poderia funcionar com sexta Com qualquer coisa E para fechar a gente vai fazer um desafio aqui Tudo improvisado, nada combinado Eu vou continuar tocando a nota dó e a gente vai trocando Eu faço um acorde, tu faz outro Vamos lá Eu faço um acorde, tu faz outro Eu faço um acorde, tu faz outro E aí, gente, aí ficou difícil pra mim Tem meio do quarto menor Eu faço um acorde, tu faz outro 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 Começou um acorde, tu faz outro Começou a fechar Eu faço um acorde, tu faz outro 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 Até a próxima Eu faço um acorde, eu faço um acorde, eu faço um acorde Eu faço um acorde, tu faz outro Eu faço um acorde, tu faz outro Eu faço um acorde, tu faz outro Tchau.